Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Tem, Patrícia. Obrigada, obrigada a mim, obrigada pela presença de todos, obrigada pela participação. A gente está gravando, tá? Aqui a nossa oficina de hoje. Tinha uma pessoa de mãozinha levantada, eu ia falar, só que para a gente ter interação, a gente disponibiliza o chat para vocês poderem fazer as colocações de vocês, né? Assim como todos os modelos anteriores, a gente vai depois disponibilizar no portal essa gravação depois de estar devidamente editada, a gente sobe lá, tá bom? Até vou falar sobre isso também aqui, mas antes eu gostaria de dar um recadinho geral para todos vocês, para a gente voltar àquela dinâmica, né? Que a gente vinha fazendo, então, até então, sobre quando a gente mexe no sistema propriamente dito, né? A gente faz uma dinâmica de tentar concentrar as informações, pedir que vocês façam a inclusão no chat de dúvidas referentes ao ponto que está sendo abordado naquele momento, a tela que está sendo exibida, para que a gente possa fazer os esclarecimentos de forma mais pontual, de forma mais próxima do que está sendo discutido, né? Assuntos que não forem pertinentes ao tema, a gente pede, por gentileza, para colocarem ao final, se houver tempo, colocarem no chat ao final do evento, que aí a gente tenta fazer esclarecimentos de outros assuntos que não sejam pertinentes ao tema, e aí, mais uma vez, reforçando, a gente vai tentar focar por blocos, né, as dúvidas, para que assim a gente consiga sanar no momento em que realmente está sendo feita a discussão, tá bom? Antes de eu passar a palavra para a Michelle, Michelle quer dar um recado para vocês também, então, e esse momento inicial antes da gente repassar os instrutores, eu gostaria de informar para vocês que a apresentação que vai ser aqui compartilhada durante o evento já está lá no nosso portal, tá? Vou exibir aqui rapidinho para vocês o nosso portal, que vocês já conhecem, né? É o compras.sp.gov.br, tá? Então, para esse especificamente, só para falar desse agora, a gente vem vindo aqui na aba capacitação, tá? Vocês vindo aqui no fluxo das contratações, clicando em licitação, vai estar aqui já a oficina de hoje, o material, logicamente, a parte, a apresentação que vai ser compartilhada com vocês. Há os demais temas, com exceção do SICAF, que ainda está em processo de edição, todos os demais já foram disponibilizados no portal, tá? Por exemplo, do pesquisa de itens e catalogação, vão estar tanto nas caixinhas do ATP, como no de pesquisa de preços, como no termo de referência. a parte do vídeo, bem como também a apresentação. Então, eu cliquei aqui no ETP, tá? Então, está aqui a oficina disponibilizada e a apresentação também que foi compartilhada naquele evento, tá bem? Aqui, então, todas as oficinas do mês de janeiro já estão disponíveis. A gente pede para vocês navegarem, para vocês explorarem o conteúdo, para vocês poderem fazer os esclarecimentos aí e sanar as dúvidas que vocês, porventura, tiverem. Do mês de fevereiro, a gente só está pendente com a apresentação do SICAF, que foi nessa última terça-feira. Lembrando que a primeira do mês, que foi o papel de cada ator, a gente, conforme sugestão do próprio Renato, a gente vai marcar uma outra oportunidade para que o tema seja novamente explanado, tá? E a gente vai focar diretamente sobre esse tema, já que naquele momento foram também vários outros assuntos que foram abordados. Dito isso, eu gostaria de passar um pouquinho de palavra para a Michelle, que ela gostaria de fazer algumas colocações aí antes da gente começar. Michelle? Pessoal, boa tarde. Estou aqui para dar um recado importante para vocês, né? Para avisar que agora, eu sei que talvez aí alguns já saibam, mas agora é possível você consultar o cadastrador parcial da sua unidade. Então, a gente, você acessa o site, comprascp.gov.br, ali na opção, no menuzinho ali, agente público, lá a última opção, cadastradores parciais. Então, quando você clicar ali, o sistema vai trazer uma lista com algumas unidades, ali os cadastradores, os e-mails. E para você consultar a sua específica, né? A gente colocou ali do ladinho o código da UASG. Então, ali você insere o código da sua unidade. Pode clicar, Patinho, qualquer um aí que você quiser. Seleciona e aí o sistema já vai carregar na tela para você, né? O código, o nome do cadastrador parcial, o e-mail dele, a descrição da unidade, o telefone da unidade e também o e-mail da unidade. A gente entende que essa informação, ela é importante, né? Porque muitas vezes vocês, a gente tem recebido também bastante mensagem. Olha, eu gostaria de saber quem é o meu cadastrador parcial. Então, aí, por conta disso, a gente disponibilizou para você essa lista. Essa lista, ela é atualizada. Por enquanto, a gente está atualizando ela uma vez por semana, tá? Mas talvez a gente melhore isso, com certeza, para que a gente mantenha o site com a informação mais atual possível. Pat, aproveitando também, hoje vou estar bem abusada contigo, a gente podia falar um pouquinho do Fale Conosco, né? Então, no site do Compras SP, Gov.br, nós também temos a opção do Fale Conosco. Olha lá. Onde é um canal também de comunicação conosco. Pode clicar, Pathy, por favor. Então, aqui, olha, é possível vocês também encaminharem as mensagens, né? Então, a gente até colocou ali o assunto. A gente deu uma modificada nessa opçãozinha aqui do assunto. A gente abriu um pouco melhor, né? Referente aos assuntos. Assim, são temas mais específicos para que vocês aí insiram as suas dúvidas, tá? Hoje ainda não é possível inserir anexo, mas assim que o pessoal da equipe do nível 1 recebe, caso seja necessário, eles vão entrar em contato por e-mail ou por telefone para solicitar uma tela. Tá certo? Era isso? Então, agora eu vou passar a palavra para o Diego, que ele vai fazer aqui, né? Já uma apresentação sobre o nosso tema de hoje. Obrigada. Boa tarde, obrigado, Michele. Na verdade, eu não vou fazer a apresentação. Acho que hoje o dia, quem brilha mesmo aqui vai ser Vanessa e Shaari. As duas aqui vão trazer a apresentação para a gente. Vão explicar tudo aí sobre registro de preço. E, basicamente, o que eu queria trazer é só uma introdução mesmo do que a gente vai tocar, como que a gente vai conduzir, explicar um pouquinho sobre registro de preços, que é o tema da oficina. Na verdade, se vocês olharem no nosso calendário, né? A gente tem registro de preços parte 1 e parte 2, porque realmente é um tema grande que a gente precisa aprofundar, de certa forma, em cada uma das etapas do registro de preço. em especial, nas mudanças que ocorreram do registro de preços da nova lei de licitações, né? Do regime anterior. Então, o regime anterior para cá, a gente teve algumas alterações, tivemos novidades. Tem agora, por exemplo, a possibilidade de se fazer um registro de preços para a contratação direta, coisa que é uma novidade, não existia isso. Então, a flexibilização do registro de preços, o prazo de duração de uma ata de registro de preços, a forma como você conduz, as motivações do porquê você pode ou não fazer um registro de preços. Então, tem uma série de pequenos detalhes que a gente precisa conversar um pouquinho. E aí, eu quero trazer aqui para vocês, né? Primeiro, uma introdução. Bom, eu não vou colocar uma apresentação muito complexa, vou falar um pouquinho sobre a lei, colocar uma imagenzinha de fluxo e a gente vai fazendo uma introduçãozinha que não deve demorar mais do que 10 minutos e aí eu já vou passar a palavra para a Vanessa. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de registro de preços e olha a parte regulamentar, a parte legal disso, a gente tem a 14.3.3 que estabelece ali como que vai funcionar o registro de preços como um instrumento auxiliar. Então, é um procedimento auxiliar ao processo licitatório. Está previsto lá no artigo 79 da lei, a gente tem o registro de preços, tá? Então, aliás, 78. Então, o registro de preços, ele acaba sendo agora clareado. Falei, Vanessa, falei errado o número do artigo? Está compartilhando sua tela. Oi? Você está compartilhando sua tela? Não, estou compartilhando, não. Não, beleza. Ah, beleza. Pensei que eu tinha falado errado aqui. Mas ele está lá no 78 e depois ele desce, eu acho que no 80 e alguma coisinha. Bom, então, o registro de preços, né? Ele está previsto na lei com um procedimento auxiliar. Esse procedimento auxiliar, em termos de objetivos, ele continua a mesma coisa que a gente conhece. eu vou registrar preços para que, em momento futuro, eu faça uma ou várias contratações com aquele fornecedor ou aqueles fornecedores cujo seu preço foi registrado. Beleza? E o Estado de São Paulo ainda não tem um regulamento próprio para registro de preços. Todos os procedimentos auxiliares, eles precisam, e eles só podem ser usados com a criação de um regulamento. Isso está previsto lá no artigo 78 também. Então, todos os procedimentos auxiliares, eles só têm validade quando eles forem regulamentados. Nesse ponto, nós ainda seguimos pela recepção de todos os decretos e todos os atos federais, seguimos o decreto federal de registro de preços, que é o decreto 11.462 de 2023. Tá bom? Então, toda a nossa apresentação, tudo que a gente vai fazer, conversar, falar, explicar, ele tem base, obviamente, na lei e nesse decreto federal, que está aderente, consequentemente, ao sistema federal de compras, que é o Compras.gov.br, também utilizado aqui pelo Estado de São Paulo. Certo? Se vocês olharem lá na nossa página de normas ali de regulamentação, né, e normas lá no Compras.sp.gov.br, lá tem uma relação e dentre as normas que vão sair, está essa aí de registro de preços, provavelmente com algumas inovações, como sempre tem sido meio frisado aí pelo nosso secretário de gestão, do subsecretário de gestão, Renato Fenilho. Bom, pessoal, uma coisinha, um detalhe que eu queria trazer para vocês, antes de já passar para a Vanessa para operacionalizar, eu vou retomar aqui na tela o toolkit. Então, lá na nossa página do Compras, onde a gente tem os toolkits, a gente acaba tendo aqui esse, esse, peraí, aqui. A gente acaba tendo aqui esse toolkit disponibilizado, dentro dos toolkits, a gente tem um fluxo de pregão. O que que acontece? É uma coisa que eu acho que pouca gente se alertou para isso, se deparou com isso, que é... Vanessa, você levantou a mão, você quer falar? Não, não estou com a mão levantada, não. Agora baixou, mas para mim estava... Beleza, então vamos lá. O fluxo processual, quando eu estou falando sobre registro de preços, tem um detalhe aqui bem importante que, na verdade, a gente precisa observar. Primeiro, a gente tem a divulgação da IRP, está aqui, não sei se vocês veem meu mouse, mas está aqui, é a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima bolinha aqui, a primeira bolinha depois da pesquisa de preços que é pequenininha, e aí a gente tem esse primeiro movimento de divulgação de IRP, Vanessa vai explicar, Charles vai explicar, a gente vai tocar nesse assunto. Mas uma novidade, e eu acho que quase ninguém tem se atentado, é o fato que a gente precisa fazer a consulta a essas IRPs logo após a criação, a edição do meu ETP. Então, durante o meu fluxo processual, a partir do momento que eu defino qual é a minha solução, que eu sei o que que eu vou comprar realmente, ou seja, após a conclusão do meu ETP, a primeira coisa que eu faço é consultar as IRPs. Isso é uma previsão legal que a gente tem no decreto, no decreto 11.462, tá? E tá lá no artigo 10º. Então, o artigo 10º do decreto, ele fala que antes de iniciar o processo licitatório, ou seja, logo após o momento em que eu tenho meu ETP, que eu vou dar start ali, o meu processo em si mesmo, ou também ao processo de contratação direta, os órgãos deverão consultar as IRPs em andamento e deliberar a respeito de sua participação. Então, toda vez que você for fazer um processo licitatório ou compra, né, ou contratação direta, desculpa, vocês vão precisar fazer uma consulta IRP que as meninas vão mostrar para vocês, tá? Então, eu preciso ver se tem algum outro órgão já fazendo um processo semelhante ao meu, uma aquisição parecida com a minha, e aí, se tiver, eu vou deliberar se vale a pena eu fazer ou não fazer o pedido de participação nesse processo. Por que isso? Porque você tem eventualmente um ganho de escala, uma economia processual, você vai ter um órgão só fazendo a contratação que vai servir para vários órgãos, e aí, se todo aquele conjunto de estratégias e informações, eles são adequados e aderentes à sua realidade, você pode pedir a participação que também vai ser deliberada pelo órgão gerenciador. Então, todos esses conceitos a gente vai falar, o pessoal vai tocar com vocês, né, bem em detalhes, mas prestem bastante atenção, essa introdução é basicamente para a gente lembrar, preste bastante atenção, porque o fluxo, quando a gente fala de SRP, ele tem agora algumas alterações, algumas nuances que são importantes e a gente precisa se atentar a isso. Bom, perguntaram aí onde que consulta as IRPs, não são nem as atas de registro de preço, não, tá, são as IRPs que precisam ser consultadas, você não precisa consultar as atas de registro de preço, que é outra coisa, mas que também é interessante que se consulte, né, a existência de atas para fazer a eventual adesão, quando for o caso. mas aqui a obrigatoriedade é de consultar as IRPs para que você entre junto com outro órgão no processo de contratação. Então, a IRP, ela acontece antes de você licitar, vem no comecinho, tá, você vai, você está falando o seguinte, olha, eu vou comprar caneta, IRP basicamente é isso, olha, eu vou comprar caneta, alguém mais quer comprar caneta junto comigo? E aí você disponibiliza essa intenção de registro de preço. E aí outros órgãos vão olhar e falar assim, opa, eu estou precisando de caneta também, mas qual caneta que você está querendo? Onde é que você vai mandar entregar? Para quando que você está pedindo? Então, todos esses critérios, quando convergem para a sua necessidade também, você pode fazer o pedido para que você participe desse processo. E aí, eu como gerenciador vou olhar e falar assim, não, tudo bem, pode entrar, vamos comprar junto. certo? E aí tem algumas atribuições que são do gerenciador, tem atribuições que são desse participante, e aí a gente vai seguir junto para tocar esse processo, onde o gerenciador obviamente vai gerenciar tudo isso, e vai conduzir esse processo aí até o final. Tá? Bom, Vanessa, está contigo. Boa tarde, pessoal, bem com vocês. Bem, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, Diego. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa apresentação, talvez alguns de vocês já baixaram, quem não baixou não tem problema, vamos seguir aqui. Sistema de Regis de Preços Parte 1, como o Diego falou. Então, a gente vai começar sempre as oficinas falando do acesso do sistema, acesso ao sistema do compras, porque algumas pessoas que estão aqui podem estar chegando hoje, pode ser a primeira oficina que ela está assistindo, então sempre vale a pena a gente revisitar isso, a informação ela nunca é demais. Então, vamos lá. Como que a gente faz o acesso ao compras.gov? Como que a gente acessa o sistema? Entrando lá na página do compras.sp.gov.br, a gente vai na guia de agente público e acesse o compras.gov.br, sistema de produção. Pessoal, lembrando que todos nós temos acesso também ao ambiente de treinamento. Então, se você quer testar, se você quer conhecer o sistema melhor, hoje mesmo para fazer essa apresentação para vocês, eu fiz ela toda no ambiente de treinamento, vocês podem acessar o ambiente de treinamento e reproduzir tudo o que nós estamos fazendo aqui no ambiente de treinamento, tudo bem? É para isso que serve o ambiente de treinamento. Então, entrando no sistema, vocês vão digitar o CPF e a senha de vocês, seja no ambiente de treinamento ou no ambiente de produção. E aí, dentro do ambiente, tanto de treinamento quanto de produção, quais são os ícones relacionados às contratações por meio de registro de preços? E aí, eu trouxe para vocês. Acessando aqui, depois que a gente faz o login com a nossa senha e o nosso CPF, a gente tem acesso à área de trabalho do governo. E aí, a gente vai descer aqui e vai ver três ícones que nos são importantes para essa oficina. O ícone do IRP, que é o ícone da intenção de registro de preços, o ícone do divulgação de compras e o ícone do novo divulgação de compras. Então, o ícone do IRP é o ícone responsável pelo cadastramento da intenção de registro de preços, que o Diego já explicou para vocês o que significa. E a gente pode também, por meio do menu criar, então, voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, quando tem esse menu criar aqui, ele é uma tecla de atalho que a gente tem na área de trabalho. Então, por meio do menu criar, a gente tem acesso a IRP intenção de registro de preços. Então, tanto se eu clicar no ícone IRP ou se eu clicar por meio do menu IRP intenção de registro de preços, eu consigo criar a minha IRP, tá bom? Seguindo adiante, nós temos o divulgação de compras. O divulgação de compras é onde eu vou fazer o cadastramento da minha licitação SRP. Entenderam a parte do IRP? Agora a gente vai ver o que é o divulgação de compras. Divulgação de compras é o subsistema onde vocês vão lançar a licitação de vocês. Então, ele, depois que vocês lançam a IRP, vocês vão divulgar a IRP no divulgação de compras. E essa parte a Xaali vai mostrar para vocês. Do mesmo modo que vocês têm o atalho no criar para o IRP, vocês têm aqui no criar para fazer uma licitação SRP. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante vocês acompanharem, porque quando a Xaali for explicar, ela vai, não vai voltar mais nesse iconezinho, ela já vai direto e aí vocês precisam acompanhar. Tudo bem? e aqui o novo divulgação de compras é o sistema responsável para lançar uma dispensa ou inexigibilidade por registro de preços. Então, eu vou trazer para vocês esse exemplo. E aí, como que funciona? Eu faço uma IRP e eu lanço no novo sistema de divulgação de compras a IRP quando se trata de dispensa e inexigibilidade por registro de preços. Tudo bem? Todo mundo comigo até aqui? Então, vamos seguir. A dispensa de licitação por registro de preços. E aí, a gente precisa entender o seguinte. Para eu lançar a intenção de registro de preços quando for uma contratação de dispensa ou inexigibilidade, é necessário, primeiro, antes de eu lançar a IRP, eu preciso ter uma contratação correspondente lançada no novo sistema de divulgação de compras. Então, tudo é um passo a passo, tá certo? Então, eu vou primeiro lançar uma contratação no novo sistema de divulgação de compras para depois eu conseguir lançar a minha IRP. E no momento do lançamento da minha IRP, eu preciso saber o número da minha UASG, o número e ano da minha contratação. Tudo bem? Então, vamos lá. eu vou acessar a minha área de trabalho. Lembra que eu mostrei para vocês o ícone do novo divulgação de compras? Eu vou usar ele agora, tá certo? Então, eu vou clicar aqui no meu ícone do novo divulgação de compras para quê? Para criar a minha contratação de dispensa ou inexigibilidade. Então, vamos lá. Criar. Está vendo o botãozinho aqui? Criar. Eu vou clicar em criar para eu poder criar a minha contratação. E aí, o sistema vai me dar uma tela onde eu vou colocar os dados da minha contratação. Algumas pessoas que estão aqui pode ser que já fizeram uma contratação direta no sistema, já lançaram uma dispensa. Ah, pediram que eu dar mais volume, né? Então, essa aqui é a tela que tem os dados da contratação. Então, aqui eu vou preencher o título da minha contratação, aquisição de material de expediente, aquisição de material médico hospitalar, aquisição, vou colocar o título. Aqui nas categorias eu vou dizer se é um bem, se é um serviço e eu vou ter a data estimada para a conclusão do meu processo e a data estimada para o início do processo. Essa data é a data literalmente que eu vou começar e terminar o processo da minha contratação. tá certo? E aqui eu vou descrever o meu objeto. O caso que eu trouxe para vocês é um caso de uma contratação de um SRP de medicamentos para doenças raras. Então, quando eu faço aqui o meu exemplo, eu coloquei aquisição, eu vou aumentar, vai ficar feia a tela, mas pelo menos vocês enxergam, tá bom? Aquisição de medicação para tratamento de doença rara. É um bem, né? Um material. Eu vou começar ele hoje e esse processo, por ser um processo de contratação direta, ele vai ter um prazo mais ou menos de oito dias. Ele vai ficar no meu setor aqui durante oito dias. Até eu fazer toda a documentação, ele vai ficar aqui oito dias. E aí, eu coloquei aqui a descrição do objeto só para vocês verem como que está fundamentado na lei. Eu trouxe aqui, né? A linha M do 75 é aquisição de medicamentos destinados exclusivamente para o tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Então, é só um exemplo, tá, pessoal? Para poder ilustrar bem, para que vocês entendam como que é que funciona aqui o sistema. Superada essa parte, eu criei a contratação. Então, aqui, eu tenho a criação da contratação. Ai, Jesus, espera aí, que esse negócio de dar zoom, vocês me pegam, hein? Mas tá bom. Aqui, ó, criação da contratação, 99 mil é a minha UASG, 19 é o número da minha contratação, 2024 é o ano dessa contratação. Então, depois que eu crio a contratação, ela passa aqui para baixo, vocês estão vendo ela aqui? Então, tá aqui, ó, ela não tem nenhum artefato digital vinculado, o número da contratação tá aqui, com a minha UASG, o número e o ano, o título, lembram que eu dei o título? Tá aqui, ó, aquisição de medicação para tratamento em doenças raras, a UASG, de atuação, que é a minha UASG, 990 mil, a data de início, que eu coloquei, dia 22 do 2, que é hoje, e a data de conclusão, dia 1º de março, e a situação dela, que ela tá em edição. Ok, feito, acabou, superei essa fase, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Acabei o primeiro bloco. Agora, eu vou para o lançamento da IRP. Então, eu criei minha contratação, anotei na minha memória aqui, ou no papelzinho, se eu não for mais esquecida, que no meu caso, eu tenho que anotar no papelzinho mesmo, que eu não lembro. Diego tá aí, que não deixa eu mentir sozinha. Eu vou para o lançamento da intenção de registro de preços. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na área de trabalho, lembra que eu mostrei para vocês que eu podia ir no criar e clicar aqui em IRP? Vou clicar em IRP e vou clicar em intenção de registro de preços. E aí, eu vou começar a criar a minha IRP. Então, essa é a telinha do IRP, tá bom? Ele tem alguns menus aqui em cima, mas eu caio direto na criação. E aí, aqui, onde tem o órgão e a UASG, é sempre carregado automaticamente. A Michelle e a Patrícia já mostraram para vocês algumas vezes que vocês sempre têm que confirmar se o órgão de vocês está certinho. E se não tiver, entrem em contato. Elas falam aqui depois para vocês o e-mail, que eu não lembro de cabeça agora. E se não tiver certo, vocês comunicam aqui a SGGD que elas vão tomar providências cabíveis para que vocês estejam no órgão correto de vocês. Beleza. Passado isso, eu vou selecionar a lei 14.133, vou selecionar a modalidade, no caso em questão eu estou fazendo uma dispensa, e vou selecionar o artigo e o inciso. Eu trouxe para vocês o artigo 75, inciso 4, a linha N. O prazo, gente, já vem selecionado. a vigência da ata é de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. A compra, ela é nacional? Sim ou não? No nosso caso, é não. Eu trouxe para vocês o inciso 4º do artigo 2º da lei, 12.462, só me corrija aí se eu falei errado, hein, Diego? Que fala sobre compra nacional. E aí, aqui fala o quê? que a compra nacional é aquela destinada, é aquele registro de preço destinado para atender programa ou projeto federal. E aí, depois vocês dão uma lidinha aqui e vai estar tudo descrito aqui, se vocês tiverem curiosidade de ver, está na lei também, mas seriam aquelas compras assim, destinadas a todo o Brasil, feitas pelo Ministério da Saúde, pelo FNDE, quando eles compram, por exemplo, o Diego hoje estava falando lá, dando alguns exemplos, o Ministério da Saúde quando compra cartela de vacinação, ele compra, para todo o Brasil. E aí, todo o Brasil faz aquisição através daquela ata de registro de preço. Então, ele não vai fazer um apurado para saber quem quer, ele compra para todas as unidades de saúde do Brasil inteiro. Tudo bem? As meninas vão responder aí no chat onde estão os slides, tá bom? Beleza. Então, superado aqui, a nossa compra, ela não é nacional. Beleza? Essa contratação é gerenciada pela Secretaria de Governo Digital? Também não, porque nós não somos Secretaria de Governo Digital. Essa secretaria fica lá no Ministério da Gestão e da Inovação lá em Brasília. Então, não. E aí, chegou a hora tão esperada, que é o quê? A UASG, o número da contratação e o ano. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisava dessa informação? chegou o momento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, ah, eu esqueci, quer saber? Vou colocar depois, vou preencher só meu objeto e vou salvar. Pronto. Quero nem saber. Aí, eu vou lá e vou salvar. Aí, olha o que o sistema vai falar. Não, filho, eu quero o número da contratação, é obrigatório. Então, por isso que eu falei para vocês, vocês precisam fazer a contratação primeiro para depois vir aqui. porque se vocês pararem aqui agora e forem lá fazer a contratação, sabe o que acontece? O sistema expira a sessão e vocês perdem tudo que vocês já digitaram. Então, façam primeiro a contratação e depois venham aqui fazer IRP para vocês não perderem os dados, porque sem esses dados vocês não conseguem prosseguir, tá bom? Passado isso, vocês vão lá voltar. Oi, Diego. Vanessa, só contando que esse número ele só é obrigatório quando você seleciona para a modalidade de dispensa, correto? Contratação direta. Isso, é porque eu tinha colocado uma observação lá no início, né? É porque a gente não falou de pregão ainda, mas é importante salientar, tanto é que, deixa eu até voltar aqui, ó, e aqui, engraçado que não apareceu o asterisco aqui, né? Mas aqui, normalmente, quando você coloca dispensa, aparece um asteriscozinho, era para ter aparecido. Não sei porque não apareceu, só para me deixar com vergonha. Se você selecionasse pregão, aí ele passaria a ser opcional, o campo, você não, e você não precisa colocar o ASG, número da contratação e número da contratação. Isso aí, ele acontece por um motivo, né? Deixa eu até abrir aqui rapidinho. Justamente pelo que você colocou lá no começo, da necessidade de usar dois divulgações de compra, né? O antigo e o novo. O antigo para licitações, contratações que tem disputa, né? E o novo, que é o que você criou a contratação, para as contratações diretas. Essa, esses campos aí, eles fazem essa integração com o novo divulgação de compras. Então, você não precisa, a princípio, informar esses números aí para uma contratação que vai acabar sendo feita no divulgação de compras antigo. Quais são elas? Por enquanto, as licitações, né? E as contratações que têm disputa eletrônica. Basicamente isso. Então, acho que, enquanto o sistema ainda está dividido, porque o caminho é migrar tudo do sistema antigo para o novo. Enquanto ele está dividido, ou seja, migrou só a parte de contratação direta, aí você tem que fazer esse balanço. Então, quando for contratação direta, eu preencho, quando for licitação, eu não preencho. É isso? Exato. Isso aí. E aí, o que acontece? No pregão, inclusive, se você preencher, essa informação não vai para canto nenhum. Então, não precisa do número da contratação. Obrigada, Diego. Muito bem lembrado. Eu trouxe essa observação, mas eu não coloquei uma mansão ao pregão. Eu vou melhorar essa informação lá no começo, e aí a gente corrige o material para colocar lá no site. É bom que deixa bem fixo na cabeça do pessoal. É isso mesmo, pessoal. o ASG, número da contratação e ano da contratação é para dispensa e inexigibilidade. Valeu, Diego. Beleza. Então, vamos lá. Não colocou o número da contratação, já era. Não entendi o porquê ou quando aplicar IRP de contratação direta ou inexigibilidade. Eliana, isso é discricionário ao órgão, tá? Aqui, a gente está dando um exemplo. quando você fez o seu ETP ou o seu TR e aí você observou que você precisava fazer uma intenção de registro de preço para fazer um SRP de um medicamento de doença rara. Então, por exemplo, nesse caso, você está fazendo esse SRP por quê? Porque você vai comprar três unidades de um medicamento de doença rara que tem um vencimento muito próximo, vamos supor, que ele precisa ser acondicionado em geladeira e que ele tem uma validade que expira muito rápido. Então, se você comprasse os três medicamentos, você ia ter um medicamento vencido muito rápido. Ao mesmo tempo, você vai ter uma economia processual fazendo essa licitação de uma única só vez, você vai ter um contato direto com o fornecedor, você já pegou esse preço com o fornecedor, você já fez essa cotação, então não tem necessidade de você repetir e fazer três processos ao longo do ano, sabendo que você vai precisar dessas três caixas, porém, você vai comprar, você não tem certeza de que você vai comprar elas logo assim, as três de uma vez só. Então, quando você fez o seu ETP, quando você fez o seu estudo, quando você fez a análise de como você ia comprar esses medicamentos, você percebeu que você precisaria registrar esse preço para comprar ele ao longo de um tempo, mas sem precisar as datas exatamente para fazer um fornecimento parcelado, por exemplo. Entendeu? Então, isso é da gestão, isso é uma análise que foi feita e chegou-se a essa conclusão. É que a gente não entrou nesse mérito, entendeu? A gente está aqui exemplificando a utilização do sistema. Pode falar, Diego? Não, eu queria só dar um exemplo também, pegar esse mesmo gancho que você falou da compra de medicamentos, aí, assim, quem é da área da saúde, recebe, a gente sabe que existe muito mandado de segurança para a compra de medicamento, para a internação hospitalar, para um monte de coisa. Então, vem, simplesmente, recebe lá, compra esse medicamento e você tem um prazo de menos de 12 horas, 24 horas para providenciar esse negócio, até às vezes na urgência. E isso aí é um problema muito sério, cara, para quem é da saúde, porque, na verdade, você está lidando com vidas, né? E, normalmente, o que o pessoal faz é fazer as compras emergenciais. Então, Secretaria de Saúde, hospital, né? O pessoal sai fazendo aquisição de medicamento por dispensa emergencial, assim, direto, né? E aí, por que não você faz um registro de preços, como a Vanessa falou? Então, você pode, sim, se planejar um pouquinho, cara, historicamente, eu sempre estou comprando tais e tais e tais medicamentos durante o ano por conta dessas demandas judiciais. E você pode ir lá e simplesmente fazer um registro de preço para isso, para essas contratações e pronto. Inclusive, no decreto federal, existe uma menção direta a essa aquisição de medicamentos por demanda judicial como registro de preço para contratação direta. Então, assim, fica um embasamento muito bom, entende? Para você sair desse cenário de compra emergencial, por exemplo. E aí, você resolve fazer um SRP. Mas, Vanessa, você já falou isso e eu vou só refrisar. Isso aí é uma decisão administrativa do órgão, é a estratégia da sua contratação, do seu planejamento, como que você vai seguir, tá? Valeu, Vanessa. No caso, assim, eu trouxe esse exemplo porque ele é um exemplo que eu acho que é o mais comum de ser utilizado e, como o Diego falou, era muito utilizado como compra emergencial, né? E aí, agora, o sistema adaptado para registro de preço e a lei trouxe essa possibilidade. Então, assim, a gente tem a possibilidade de fazer um registro de preço no sistema. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas não que a gente só tenha essa possibilidade, né? A gente tem outras possibilidades na lei, tá bom? Vou seguir, tá, gente? Eu dei uma olhada no chat, mas eu não consigo acompanhar, porque eu me perco todinha, eu fico tentando ler e perco o raciocínio. Se alguém me interrompesse, eu não ia perder, mas ler, eu não dou conta. Então, vamos lá. Passado aqui, superado essa fase, lembra que eu falei do número da contratação? Então, eu venho, coloco aqui a UASG, o número e o ano. Feito isso, eu vou salvar. Ótimo. Quando eu salvo, eu tenho o número da minha RP. E esse número é importantíssimo, porque quando a Charlie for passar para vocês, vocês vão ver que ela vai precisar desse número para lançar lá no pregão. Aqui, na dispensa, nem tanto, porque aqui na dispensa, quando vocês importam, é só um número mesmo. Mas lá é muito importante, tá bom? Então, aqui é o número da minha RP. Nós temos a RP 11 de 2024. Ela vai ser importante quando vocês precisarem de copiar itens. E eu vou mostrar isso para vocês. Joia, vamos agora incluir itens. Então, eu vou clicar aqui incluir itens e vou pesquisar no meu catálogo. E aí, caso alguém tenha perdido na semana passada, nessa semana, que eu já estou meio zureta assim de dias, mas nós tivemos uma oficina muito legal de pesquisa de itens. Se vocês quiserem, puderem assistir, pelo que a Patrícia falou, acho que já está no site do Compras. Compras.sp.gov.br. Bem, senhora, já está. Ah, tivemos aí uma oficina muito legal. Então, pesquisei meu item. Eu pesquisei esse medicamento abençoado aqui, que está lá na Anvisa, que é um medicamento usado para tratamento de longo prazo, de reposição enzimática, nananã. Ele é realmente um medicamento para tratamento de doença rara, tá bom? Então, eu fui lá, pesquisei no catálogo, achei o de 35 miligramas, porque eu escolhi, porque é um teste, é só para poder colocar aqui, tá bom? Coloquei, ele foi para o carrinho, adicionar ao CESGNET, adicionei. Quando eu adicionei ao CESGNET, o que ficou faltando? O valor estimado e o município, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nas ações e alterar para eu poder informar qual é o valor unitário do meu medicamento e qual é o município que eu vou entregar esse medicamento. Então, eu vou entrar aqui, vou colocar o valor unitário, que eu olhei na internet era por volta desse valor, 22 mil e 100 reais e qual é o município. Então, eu vou colocar aqui, localizar, São Paulo, pesquisar, achei São Paulo, selecionei e a quantidade 3, eu vou incluir. Incluir minha quantidade, vou salvar o meu item. Ótimo, o item foi alterado, ok, salvei. Quando eu salvo, que eu termino de salvar, eu vou voltar lá em itens e aí eu vou observar que agora eu tenho, lembra que estava vazio? Agora não está mais. Eu tenho o valor unitário, eu tenho o município, eu tenho a quantidade. Se eu tivesse 10 itens, eu ia fazer isso com os meus 10 itens. Se eu tivesse 20, eu ia fazer com os 20. Se eu tivesse 100, eu ia fazer com 100, tá bom? Todos os itens. E aí, eu ia finalizar a minha inclusão. Porém, vamos supor que eu fiz uma IRP semana passada, ou ano passado, ou mês passado, e aí eu quero fazer de novo aquela IRP. Eu posso copiar itens da minha IRP. Então, eu venho em copiar itens, e aí eu vou pesquisar o número da minha IRP. Lembram que eu tinha lançado a IRP 11 de 2024? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a UASG gerenciadora e vou pôr o número da IRP. Coloquei a UASG gerenciadora, coloquei o número da IRP, olha ela aqui. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente para doenças raras. Eu vou selecionar e tá ela aqui. Eu vou lá, vou selecionar os itens que eu quero copiar e vou confirmar. Aí, o que vai acontecer? Ela já vai puxar o valor estimado. Eu só tenho que colocar o município de entrega. Tudo bem? Entrei, coloquei lá São Paulo, tal, 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 mesmo procedimento, finalizar a inclusão. Então, se é uma IRP que já houve um lançamento, eu posso facilitar a minha vida importando esses itens. Tudo bem? Beleza, feito isso, o sistema me joga para essa última guia aqui, que se chama divulgar IRP. Aqui, eu tenho dois caminhos. Eu posso divulgar e a Charlie vai falar dessa parte para vocês, ou eu posso transferir para a contratação. E aí, gente, eu vou transferir para a contratação. Por quê? Porque o decreto 11462, ele me diz lá no artigo 9, que eu devo realizar o procedimento público da IRP, ou seja, eu devo divulgar. Mas eu tenho uma exceção no parágrafo 2º que me diz o quê? Que esse ato poderá ser dispensado, está certo? Quando? Quando eu for a única contratante. Então, eu estou comprando medicamento de doença rara para a minha secretaria de saúde, qual eu vou utilizar. Ninguém vai entrar como participante, eu não preciso divulgar. Então, eu justifico esse procedimento, que ninguém vai participar com base no artigo 9, parágrafo 2º. Então, eu coloquei aqui a justificativa, o sistema vai me pedir, e eu disse que a publicação dessa IRP será dispensada porque esse órgão é o único contratante, conforme o artigo tal do decreto tal, e que esse decreto foi recepcionado por meio do decreto que trata da transição, uma vez que nós ainda estamos utilizando o decreto 11462 do decreto federal, está certo? Transferir para a contratação, pronto, a intenção de regir de preços foi transferida. Então, olha lá, vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, eu fiz, eu fico olhando para cá, gente, porque é aqui que eu me vejo, tá? Aqui que está a minha câmera. Vou olhar para cá para você. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu fiz a minha contratação. Segunda, eu lancei minha IRP, e agora, o que eu tenho que fazer? Se eu lancei minha contratação, depois eu fiz minha IRP e transferi para a contratação, agora eu vou lá na contratação para finalizar meu procedimento, porque eu vou publicar a minha contratação. Então, contratação após o lançamento da IRP, beleza? Eu vou parar aqui, que é o outro bloco, para ver se a gente tem dúvidas. pessoal? Não tenho respondido. A Ângela colocou pode pedir. Ele colocou assim, aqui na Faculdade de Filosofia da USP, fazemos pagamento de anuidades para sociedades e associações por inexigibilidade de licitação. Podemos fazer uma inexigibilidade em SRP com todas essas diversas sociedades? cada associação será o fornecedor e terá um item diferente? Eu acho que é difícil responder... Inexigibilidade por SRP pode. Fala, Diego. Eu acho que é difícil entender qual que é o processo dele específico para dar uma resposta e falar pode ou não pode para esse caso concreto aí. Tem que ver se faz sentido a estratégia. Mas é o que você falou, Vanessa, inexigibilidade por SRP pode. então eu não sei nem se faço ideia do que que seriam essas unidades para associações aí. Inexigibilidade. Mas a princípio eu não estou vendo não vejo problema, né? Aí você vai ter você vai ver uma estratégia direitinho para fazer esse processo para inexigibilidade onde você vai poder ou ter uma recorrência disso ou fazer um vários contratos ou colocar vários órgãos para comprar junto com você. Então tem tem comprar depois, na verdade, né? Porque não pode participante quando você faz isso de preços por colocação direta. Ah, ele não me mata. Eu já estou acabando. Não, não, relaxa. O Felipe Nícolas ele está perguntando aí que ele já tem um sistema que faz o IRP. Se ele pode utilizá-lo ele precisa fazer isso dentro do Compras? Ele precisa fazer dentro do Compras porque senão ele não vai conseguir lançar nenhum pregão ou nenhuma dispensa pelo pelo Compras. E aí o que que vai acontecer? Ele não consegue lançar o contrato, ele não consegue fazer o empenho, ele não consegue fazer os outros atos decorrentes do registro de preço. O Fábio está falando aí que na saúde só o ASG que tem autorização do secretário pode fazer atos de registro de preço. E aí só fazendo um adendo à resposta que eu dei aí no chat em relação a qualquer o ASG que pode fazer registro de preço. mas se tiver uma discricionalidade do secretário determinando que o ASG X ou Y faça IRP e outra Z e D não faça aí a discricionalidade do secretário, tá? Isso. E aí eles vão ter que fazer algum controle interno lá no momento que chegar a IRP para lançar no pregão ou quem faça o lançamento do pregão a pessoa vai ter que ver quem fez de que o ASG veio para poder fazer esse controle que o compras não tem como fazer esse controle não existe esse controle por usuário mas esses perfis são atribuídos pelo cadastrador parcial lá do ONG tem uma pergunta aqui deixa eu só falar um negócio da inexigibilidade do rapaz claro eu venho de instituto eu esqueci o nome dele já mas eu venho de instituto por exemplo e lá a gente comprava muito ácido muito material químico que era inexigível muita coisa assim coisas muito específicas e toda universidade compra então por exemplo esse tipo de material a gente poderia muito bem fazer um SRP para atender as demais universidades entendeu? então são coisas assim que eu vejo muito fácil uma inexigibilidade eu não sei se é esse o caso de assinatura de periódicos dessas coisas entende? então pode ser que seja o seu caso eu não consegui também depender do que você colocou ou que seria mas inexigibilidade SRP de inexigibilidade é possível beleza? fala aí Diego beleza o Fabiano colocou aqui quanto ao artigo 9 aí você falou da exceção né? então você tem a exceção a não precisa divulgar IRP se você for único órgão contratante e ele trouxe uma pergunta como que eu vou saber que ninguém vai participar se eu não divulgar? como que eu vou saber se eu sou o único contratante se ninguém vai se eu não ia divulgar? você quer responder essa Vanessa? o que eu respondo? na verdade você deve divulgar sempre quando você não divulgar é quando você tem a certeza absoluta eu vou te dar um exemplo por exemplo eu vou fazer um registro de preços de fornecimento de água porta a porta eu tenho um campus universitário que eu trabalho que o cara vai vir aqui e vai entregar água porta a porta segunda, quarta, sexta como que eu vou abrir para outros órgãos participarem se o cara tem que ter um caminhão para fornecer garrafão de 20 litros de água de porta em porta três vezes na semana aqui entende? não é viável eu abrir para outros órgãos participarem desse registro de preço por quê? porque é uma forma de fornecimento muito direcionado é uma questão assim totalmente é um serviço totalmente customizado que eu não tenho como colocar para participação então são coisas que você vai ter a certeza que você é o único contratante quando você estiver fazendo esse seu estudo você vai falar assim não ninguém vai participar eu tenho certeza que ninguém vai participar porque eu sou o único contratante ninguém vai querer entrar nesse registro de preço então eu entendo dessa forma não sei se o Diego quer complementar ou se ele entende de outra forma é um outro exemplo partindo do mesmo pressuposto da Vanessa é quando você faz contratações que estão vinculadas a algum tipo de sistema por exemplo algum tipo de estrutura de atendimento exclusivo específico exemplo FDE FDE faz um registro de preço para comprar material escolar para todas as escolas do estado então e aí essa essa ata ela acaba sendo disponibilizada em um sisteminha em um sistema próprio então não tem participante entendeu você já está comprando para todo mundo ali você já é o único contratante mesmo você está contratando de forma única para todos e isso faz sentido e está na linha do que a Vanessa colocou existem doutrinadores que pensam diferente e essa 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 exceção aí cara ela não tem na verdade esse viés e ela é muito mais abrangente e é e vai servir para aqueles casos que você está com pressa e não tem tempo de divulgar IRP e isso justifica que você é o único contratante só você vai comprar e pronto e depois que quiser entra como carona eu assim confesso que para mim é mais difícil seguir essa segunda linha mas eu não descarto até porque se você travar assim de forma que todas as vezes você vai sempre divulgar você vai engessar muito assim vai acabar a gente sabe que não é a realidade entendeu então apesar de eu não 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 concordar muito com essa segunda tese eu entendo que ela é a tese mais cara da vida real mesmo então você fala não é só eu que vou comprar mesmo eu não vou aceitar ninguém para participar e por isso eu nem vou divulgar simples assim tá e é isso eu não falo nada eu trabalhei muitos anos e sempre divulguei então assim é isso depende muito também de quem está conduzindo tá eu falo que e da autoridade competente né é eu falo que é depende muito de quem está conduzindo tem tem órgãos que põem um termo de referência cabeludo tem órgãos que pedem muitas coisas para participar então eles colocam assim um termo de aceite que você tem que fazer é dar três pulos cinco cambalhotas quatro estrelinhas entendeu e aí a pessoa olha e ela nem entra como partícipe porque ela tem que fazer tanta coisa que ela nem entra como partícipe então assim vocês vão usar na prática vocês vão ver como é que funciona mas mas é isso é o que o Diego falou mesmo tem gente que não libera para partícipe simples coloca lá não eu não vou liberar não porque esse objeto é único e é lápis, caneta, papel e borracha é pode fazer cara sem sem estreia entendeu aí então tá então vamos lá hein já publicamos a nossa IRP já fizemos a contratação já publicamos a IRP e agora nós vamos voltar lá na contratação e eu vou acabar logo senão a Charlie vai me pegar na esquina tá beleza então vamos lá após o lançamento da IRP no sistema e sua transferência para o novo divulgação é necessário retornar para complementar e finalizar o procedimento e aí eu coloquei uma coisa aqui gente que vocês tem que prestar muita atenção os itens quando eles são transferidos da IRP para o novo DC eles são sobrepostos tá bom então vamos pôr ah eu fui lá e lancei meus itens no novo DC porque aí quando eu lançar na IRP já tá adiantado não eles passam por cima mesmo então se você tiver lançar sua contratação lá no novo DC e for importar uma IRP você perde tudo que tá no novo DC então não achem que vocês vão lançar itens lá no novo DC e que vocês vão adiantar o lado de vocês não porque quando importar o item vocês perdem o que foi lançado tudo bem? então tá vamos seguir então eu tenho minha contratação e como que eu sei vou aumentar aqui tá como que eu sei que o meu IRP veio pra cá porque aparece esse triângulozinho dizendo IRP importar tudo bem? e aí eu venho aqui editar e a primeira coisa que me aparece aqui são os dados básicos da contratação então eu vou ver que veio o meu título lembra que eu tinha colocado o título? justificativa de não ser planejada não cabe pra gente a fundamentação legal que eu coloquei lá na minha IRP ela já veio aqui e ela vem fechada não tenho como mexer categoria que eu tinha colocado quando eu criei a minha contratação a moeda vem em real e o número da minha IRP que veio vinculada tá vendo aqui? 11 de 2024 beleza joinha o que que eu tenho que preencher aqui? o número do meu processo tá certo? passando um pouquinho adiante eu vou ver aqui e vem o tratamento e aí eu posso colocar um tratamento pra minha compra lembra? da compra nacional compra centralizada eu posso dizer se é uma compra centralizada ou uma compra nacional o objeto que eu tinha colocado lá na minha contratação vem marcadinho aqui ó então ele traz a informação do que eu tinha colocado e aí eu vou salvar essa contratação salvei a contratação eu vou para os itens então tá aqui meu item lembra aquele nome engraçado? e aí tá aqui meu item com valor com quantidade tudo direitinho eu vou expandir o meu item quando eu clico aqui em expandir eu tenho o detalhamento desse item então eu tenho aqui o detalhamento a quantidade o valor estimado unitário o valor total se o orçamento é sigiloso sim ou não não o tipo de material o grupo se eu quiser colocar informações complementares dessa descrição eu posso colocar aqui então aqui tá a descrição do item se eu quiser colocar mais alguma coisa vira condicionado gelado e tal e tal eu posso colocar aqui eu vou ver o local de entrega que eu salvei lá no meu sistema lá atrás tá aqui a UASG e o município quando vem do Ciasgnet que é aquele sistema que nós lançamos não vem o logradouro e o CEP mas se fosse o caso de ter mais de um local de entrega e eu fosse adicionar aqui ele complementaria porque aqui no Novo DC a gente tem essas informações tá certo e eu vou lançar o meu resultado eu vou colocar o que aqui eu vou colocar quem é o vencedor da minha disputa por quê porque eu fiz três orçamentos né é uma dispensa eu peguei o orçamento mais vantajoso e vou lançar agora então eu vou colocar aqui o CNPJ vou pesquisar esse CNPJ gente quando vocês tiverem em treinamento vocês podem utilizar tá bom vou colocar aqui o CNPJ vou pesquisar vai sair o nome da razão social aqui vou colocar a marca vou colocar o modelo o valor unitário e o quantitativo vai me dar o valor total vou salvar feito isso aqui vai aparecer CNPJ o nome a quantidade o valor unitário o valor total e a situação beleza fechamos lançamos o item com tudo que precisava o detalhamento se for necessário local de entrega e o resultado feito isso nós vamos para a barra anexos na barra anexos a gente tem os artefatos vinculados ou os anexos físicos que são os anexos que estão na nossa máquina tá certo então nos artefatos vinculados nós vamos ter acesso aqui aos artefatos do sistema dos artefatos digitais que são termos de referência os artefatos outros editais aqueles aqueles artefatos digitais e aí eu venho aqui seleciono se tiver em rascunho eu não consigo selecionar ele não é selecionável eu venho aqui e vinculo a minha contratação joia ele fica aqui vinculado se eu quiser anexar um anexo físico um anexo que seja na minha máquina eu vou utilizar o anexo aqui de baixo então por exemplo eu não quero colocar um artefato do sistema eu tenho um aviso de contratação direta ou um arquivo zipado com todos os meus documentos na minha máquina então eu venho aqui clico em anexar vou selecionar o arquivo e vou colocar o tipo de artefato então aqui eu coloquei só a título de exemplo o aviso de contratação direta que não seria eu coloquei aqui mas agora que eu pensei que seria outros porque eu vou colocar todos os documentos realizados aqui na minha na minha na minha contratação seria o ato autorizativo e aí ok ficou verdinho aqui beleza eu vou passar para frente responsáveis na aba de responsáveis eu tenho que colocar no mínimo dois responsáveis que seriam quais responsáveis vou colocar o CPF eu que estou lançando a contratação então você responsável pela contratação direta e seu chefe que é autoridade competente e aí você vai colocar o CPF dele o e-mail dele e autoridade competente que é a pessoa que dá a autorização para aquele ato ser efetivado colocou você e seu chefe responsáveis eu vou concluir a contratação direta cliquei aqui em concluir deseja salvar a contratação direta sim cliquei em salvar o que que vai me dar um resumo da contratação se eu quiser voltar e editar eu posso posso se eu quiser divulgar eu posso posso então eu vou olhar aqui tá tudo certinho tá 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 bateu vou ver aqui o da Nexo tá ok as pessoas estão ok beleza eu vou clicar aqui ó divulgar a contratação o que que vai acontecer e aí vem aqui ó sucesso ao divulgar o processo de contratação e o ID da contratação que é um número que a gente pode utilizar para pesquisar a nossa contratação no PMCP tá bom pessoal e com isso eu encerro a minha apresentação aqui agradeço a vocês a atenção quero saber de repente se tem alguma pergunta e se não tiver passar para a Shail para que ela possa fazer a explanação dela da próxima parte tem uma pergunta sim Vanessa pode falar esse exemplo é para uma DL com disputa o Felipe está perguntando não é sem disputa no novo DC a gente só tem contratação sem disputa tá para a ata dispensa não tem que fazer o DFD e TR é porque aqui a gente está partindo direto para lançar IRP pressupõe-se que todos os seus artefatos da fase interna já estejam prontos assim a gente não está fazendo todo o processo entendeu aqui como é uma oficina do SRP a gente está partindo do pressuposto que todos os seus artefatos estão prontos então ali no anexo você vai colocar todos os seus artefatos vai colocar o DFD vai colocar o seu TR vai colocar todos os seus artefatos é porque se a gente fosse fazer lá do comecinho aí a oficina ia ficar muito grande eu já falei uma hora e oito a Shiley nem começou ainda ainda tem muita onda de coisa beleza Shiley olá boa tarde a todos obrigada Vanessa foi excelente com a noção aí vou compartilhar a tela aqui com vocês eu não fiz slide que eu sou do raiz Vanessa que faz um negócio bonitão e eu esquece não sei fazer tá gente então vamos lá a gente já entrou lá pelo compras.sp e eu vou poupar vocês de fazer esse caminho que a Vanessa explicou brilhantemente aí no início da aula tá eu por uma questão minha mesmo eu gosto de atuar sempre em acesso rápido e a Vanessa lançou uma dispensa sem disputa sem disputa e aqui eu vou lançar um pregão tá e aí só pra gente poder reiterar a fala dela toda dispensa sem disputa inexigibilidade a gente vai fazer no novo divulgação de compras tá então ela vai seguir esse procedimento lindo que ela explicou vai gerar uma contratação lá no novo divulgação de compras vai aproveitar o número daquela contratação e aí você vai publicar IRP tá pro meu exemplo aqui como é que a gente vai fazer a gente vai direto no IRP e vai lançar uma IRP pra pregão tá se fosse uma dispensa com disputa podia ser por aqui podia se fosse uma concorrência tinha que ser pelo IRP como todo podia tá e aí selecionei aqui IRP o sistema me direcionou pra página da intenção de registro de preço do governo federal tá e aí eu vou selecionar aqui o perfil de atuação e eu vou selecionar o perfil de gerenciador e participante confirmar e aí ele traz pra mim a tela em branco assim e a partir daí eu vou lançar o meu IRP tá vou selecionar aqui IRP nova intenção de registro de preços e ele vai abrir aquela tela igual que a Vanessa eu mostro pra vocês tá e aí eu vou mostrar a exceção do que que a gente não vai preencher vou selecionar aqui a lei 14.133 a modalidade de compra pra mim aqui vai ser o pregão tá e aí ele vem pra mim já traz aqui pra mim o critério de julgamento que é o menor preço e o maior desconto e aqui eu vou definir uma data provável dessa licitação tá então eu vou contar o seguinte toda IRP ela tem um prazo mínimo de publicação de 8 dias eu vou fazer o meu IRP de uma aquisição de notebook então é bem comum tá então o mínimo da data provável dessa licitação são 16 dias úteis após a publicação do meu IRP do meu IRP 8 dias para a publicação do IRP e mais 8 dias para a divulgação do meu edital tá bom eu vou contar aqui mais ou menos uns 16 dias úteis então 8 dias úteis vai dar ao dia 6 tá eu vou fazer vou marcar lá para o dia 20 de março beleza o prazo da validade da ata ele já vem preenchido de forma automática tá e aí aqui ó pegando a interpretação lá do compras nacional a gente vai colocar que não é nacional tá esta contratação é gerenciada pelo Ministério da Economia não também e aí eu vou escrever o objeto aquisição de vou selecionar lá salvar a IRP número 9 da UASG tal número 15 foi incluída e aí a partir da inclusão ele já me passa para a página de gestor e quando eu acabar aqui de fazer essa publicação da IRP o que que eu vou fazer eu vou ensinar vocês a fazer lá na página de gestor as informações que precisam lançar o CPF do gestor responsável gestor substituto e tudo mais vou para a aba de item na aba de item eu vou selecionar aqui incluir item sem prejuízo de eu já ter publicado o meu IRP por exemplo e pegar lá as informações pertinentes daquele item para essa IRP aqui em copiar itens mas no nosso exemplo aqui eu vou trazer informação incluir um item novo tá selecionei aqui e vou parar de compartilhar porque ele vai fazer o que ele vai abrir para mim o catálogo e se eu parar ele enfim né vou colocar aqui notebook vou selecionar aqui com a lupinha e ele vai trazer para mim todos os materiais de notebook vou na página 2 que eu já fiz uns 30 notebooks hoje de IRP vou selecionar aqui microcomputador pessoal notebook selecionar e aí ele traz para mim 83 opções de notebook microcomputador pessoal tá vou selecionar a unidade de fornecimento e aí vamos supor que esse daqui é o top dos tops e que esse vai atender a minha necessidade vou clicar em adicionar vou lá no meu carrinho e aí ele traz para mim aqui o item tá vou adicionar ao CiasGnet ó a importação foi incluída com sucesso deixa eu compartilhar de novo porque ele parou de compartilhar foi ele voltou lá para mim com a informação de microcomputador pessoal certo eu vou clicar aqui em alterar como a Vanessa explicou tá e aí eu vou preencher ó critério de julgamento menor preço critério de valor ele já vem ele só tem a opção de valor estimado e aí olha só eu posso colocar aqui o valor unitário eu vou colocar mas eu também posso colocar aqui ó que perguntaram se eu podia colocar a TRP com valor sigiloso eu posso colocar aqui a opção de valor sigiloso tá vamos supor que esse notebook custe 5.467 7 reais esse é o valor unitário do notebook tá selecionei informei ele ali vou lá em local de entrega em local de entrega eu vou selecionar localizar vou colocar aqui São Paulo na pesquisa vou selecionar novamente e SRP a gente está publicando porque a gente vai comprar 2 mil notebooks aqui para o nosso órgão vou clicar em incluir aqui e vou salvar esse item ó o item foi alterado vocês estão vendo essa tela aí espero né porque eu acho que não está mas enfim é só um aviso de que o item foi alterado vou voltar lá para a tela de itens e aí ó ele me devolve aqui para a tela de itens bonitão e eu vou finalizar a inclusão quando eu finalizo a inclusão ele traz aqui para mim a observação e aí o decreto federal ele fala para a gente que a gente tem que compor esse IRP com documentos para que os órgãos que por um acaso manifestarem interesse eles entendam as condições entendam a descrição completa do item para ver se eles têm interesse ou não então no meu caso aqui eu vou juntar o termo de referência com as informações pertinentes lá a minha contratação vou clicar em anexar e aí já está aqui certo e vou selecionar divulgar quando eu seleciono divulgar peraí que eu vou ter que parar de novo para ir para a tela da divulgação ele traz para mim uma tela pedindo para eu informar a data limite para envio da proposta e a data limite de acordo com o decreto federal são no mínimo oito dias úteis então eu vou botar aqui ó seis de março tá a confirmação da data limite para envio da proposta ela tem que ser a mesma data que eu botei aqui em cima vou botar aqui confirmar olha só gente vou abrir aqui para vocês enxergarem um pouco melhor ele traz para mim depois que eu informo essas datas um resumo da IRP com todas as informações que por ventura eu tenha incluído aqui ó qual é o ASG de atuação o endereço da minha secretaria quais são os itens da IRP que eu vou contratar se tiver alguma informação adicional tá aqui e além disso lá o termo de referência vou selecionar aqui ó declaro ter dado ciência autoridade competente do órgão da divulgação da compra por registro de preço e vou confirmar e aí volta para mim uma notificação dizendo que a intenção de preço foi divulgada até aqui está todo mundo bem alguma dúvida acho que está tranquilo Charly tá bom beleza fiz a divulgação da minha IRP ela está divulgada tá ela já gerou lá Charly olha só cara que loucura eu esqueci de ver qual é a minha qual o número da minha IRP para eu acompanhar como que eu vou acompanhar isso vai lá em IRP abrir intenção de registro de preço e ele vai te direcionar para essa página aqui de consultar IRP ele já traz aqui ó a UASG gerenciadora que é 990 mil e traz aqui todas as situações em que eu vou encontrar a IRP seja ela em edição seja ela aberta seja ela em análise barra negociação ela confirmada encerrada transferida e cancelada as em edição significa que eu ainda não as publiquei e no caso dessa que eu mostrei para você eu já para vocês eu já fiz a publicação todas essas aqui estão em edição ou seja elas pararam por algum motivo e precisa retornar lá para poder indicar a publicação dela as abertas deixa eu pesquisar aqui ó ela traz para mim tudo aquilo de IRP que está publicada e aberta olha só quantas eu fiz de notebook hoje olha para poder dar aula para vocês tá quando ela está em análise que a gente não vai ver aqui da UASG 990 mil ela vai aparecer também em campo lá com as análises a que a Vanessa fez a transferida está aqui ó ela já transferiu ó e já publicou esse IRP é essa não é Vanessa a 11 é ela mesmo então ela já está transferida e por conta disso ela ela já já virou lá uma contratação tá e tem as canceladas se você tiver cancelado alguma ela também vai aparecer aqui visto e aí assim ultrapassado essa questão da publicação da IRP eu vou voltar um pouquinho e a gente vai falar no gestor de contas o que que Oi antes de você mudar né voltar um pouquinho como você acabou de comentar a Leila perguntou assim essas datas previstas podem ser preenchidas com um valor hipotético para atualização posterior podem podem o que acontece quando eu comecei lá a preencher minha IRP Leila aqui ó vou abrir aqui a intenção de registro de preço ela pede para que eu informe uma data prevista para a licitação como um todo tá vendo data provável da licitação e aí eu fiz uma conta com vocês eu falei assim olha você vai contar eu vou eu vou fazer uma IRP de um bem comum então eu vou contar oito dias que é o que a regra me obriga para publicar IRP e vou contar mais oito dias que é o que a 14133 prevê para publicar um edital de bens comuns tá eu fiz uma data provável aconteceram quinhentos imprevistos que eu vou mostrar para vocês por exemplo eu precisei republicar a IRP ela precisou e aí a gente vai conversar sobre isso quando você publica uma IRP e você recebe manifestação de interesse de órgão de volta você precisa cumprir algumas legalidades que estão lá no artigo 7 do decreto federal 11.462 e aí você vai ter que por exemplo reinstruir o processo informando a nova quantidade de itens pedir o auxílio do órgão para você poder fazer uma nova pesquisa de preço para incluir esses itens esse preço lá na sua pesquisa então assim essa é uma data provável da licitação isso não significa que ela vai acontecer quando eu coloquei lá 6 de fevereiro eu estou contando que no prazo de 8 dias úteis quando eu publiquei a minha IRP eu já recebi manifestação de interesse todo mundo veio eu já fiz o que eu tinha que fazer e aí eu vou utilizar o período que der para que eu faça lá a publicação do meu do meu edital SRP tá bom? só mais uma quem aderir a uma IRP precisa aderir a todos os itens ou pode escolher mais que mais escolher quais quero participar? olha só ele pode escolher os itens do seu interesse só que o que ele precisa observar? usar peraí que eu vou eu vou pegar aqui minhas anotações né ele não pode solicitar a item quantidade ínfima de item e aí o órgão pode se negar a fazer essa adesão tá? vamos supor eu botei aqui mil computadores mil notebooks aí o órgão que aderir ele quer pegar somente um entendeu? essa quantidade ínfima vai me dar o trabalho de aumentar mais um item no meu processo de botar lá a quantidade mil e um itens então assim o decreto ele fala assim olha é eu não estou achando aqui porque é muito papel na mesa da pessoa quantidade muito vamos lá achei ele fala assim no artigo 7 compete ao órgão ou entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle da administração do SRP em especial aceitar ou recusar justificadamente no que diz respeito quantitativos considerados ínfimos uma quantidade muito pequena inclusão de novos itens ou seja eu publiquei para comprar aquele computador lá de 16 polegadas a tela se você virar para mim o seu órgão e falar assim olha eu quero comprar um notebook de 10 polegadas eu posso não considerar esse item eu estou comprando de 16 polegadas tá e o outro quando o item for da mesma natureza e as especificações forem diferentes eu incluí lá vocês vão ver na hora que eu manifestar interesse eu preciso incluir lá os itens que eu quero tá e aí essa inclusão ela pode trazer itens diferentes do que eu estou fazendo no IRP e aí vocês vão entender o processo tá mais alguma medida não não acho que o pessoal tem respondido aqui obrigada de nada vamos lá o gestor de compras é aquela pessoa que assim como eu Diego Vanessa Michelle e a Patrícia ele vai fazer lá a gestão o pedido ou manifestar interesse ou ele vai fazer IRP ele vai ter lá esse perfil para poder fazer essas coisas então quando você vai lá em cadastrar gestor de compras eu posso fazer inclusão depois você tira essa tela hein Patrícia depois eu posso fazer inclusão do CPF do gestor e aí o nome dele vem por integração o e-mail do gestor aqui tá o meu pessoal aqui o telefone e o telefone de fax que eles ainda pedem para cadastrar e aqui é o grande pulo do gato vamos lá eu sou uma secretaria de saúde tá e eu quero ver todas as ERPs de medicamento do país para poder ver se tiver alguma que me interesse eu vou entrar tá o que eu vou fazer eu vou vir aqui em materiais de interesse e vou selecionar aqui consultar e aí peraí deixa eu parar de compartilhar e voltar lá ó consultar material de interesse e aí eu vou botar aqui ó a descrição do material medicamento vou botar em pesquisar tudo que for de medicamento ó eu preciso incluir no meu perfil de gestor para eu receber a IRP desse assunto ó confirma que você está incluindo confirma e aí eu vou adicionar tá o perfil para recebimento de aviso foi alterado e aí vou voltar lá na página do IRP e aí todos tá vendo todos esses perfis aqui ó eles estão incluídos quando qualquer órgão respondendo uma pergunta que foi feita eu vejo o IRP de todo mundo você vê desde que você tenha lá o perfil de acesso que te mostre essas IRPs tá bom beleza incluí lá o gestor o próximo passo aqui eu vou voltar para IRP tá nesse passo IRP eu vou lá em gerenciar fases da IRP em gerenciar fases da IRP olha só ele traz todas as IRPs e o status que ela está todas elas que estão aqui elas estão com status aberto tá vou selecionar aqui a que eu acabei de publicar o status aberto ela indica o seguinte para mim vamos lá eu publiquei essa IRP essa intenção de registrar preço e aí eu preciso voltar e editar eu cometi um erro na hora de escolher lá o meu item escolhi o item errado tá esse essa opção de gerenciar fases da IRP aqui ela ela só tem o viés de eu voltar fase para editar que é aqui ou ela traz o viés também de eu prorrogar o período de publicação da minha IRP eu dei aqui o período 6 de março tá se eu quiser prorrogar ele vai abrir para mim aqui para eu indicar mais 8 dias úteis tá se eu quiser prorrogar a data da confirma e aí automaticamente a data da confirmação da participação ela vai vir aqui eu preciso também justificar porque que eu estou voltando fase ou aumentando o prazo para mais 8 dias tá mais embaixo na tela ele traz aquele item que a gente preencheu lá no início da IRP ó o local de entrega a quantidade a situação qual é o item e os critérios e tudo mais que a gente preencheu lá tá eu não vou voltar a gerenciar essa fase aqui se eu tivesse alguma adesão de IRP para finalizar eu selecionaria essa ó verificar adesão da IRP barra finalizar IRP e ela traria para mim todas as IRPs que tivesse em fase de finalização tá como foi lá a IRP da Vanessa que ela apresentou para vocês lá ela publicou ela justificou lá o artigo com base no artigo 9º parágrafo 2º do decreto federal e ela trouxe ela automaticamente ela foi finalizada e aí seria no caso dela ela fez aqui direto quando ela publicou IRP ela já veio justificando tá nesse caso aqui eu respeitei o prazo de 8 dias e essa IRP aqui ela vai aparecer disponível se eu tivesse alguma disponível tá o próximo passo é manifestar interesse só uma perguntinha aqui no chat a Leslie colocou assim é sempre 8 dias é sempre 8 dias pra prorrogação sempre 8 dias tá só essa pergunta primeiro certo beleza na aba de manifestar interesse eu tenho três opções tá a primeira é quando eu vou buscar alguma ata de registro alguma IRP que eu tenha interesse então ó ele me traz pra aquela página que a gente viu aqui em gerenciar fases da IRP só que o parâmetro dela é um pouco diferente ela traz ó aberta análise barra negociação em confirmação encerrada transferido ou cancelado e olha só ela traz pra gente aqui uma série de eu a gente tá em ambiente de treinamento tá então ela vai aparecer um monte de IRP eu informei lá a questão da gestão de você informar os itens que você quer mas aqui em ambiente de treinamento ela vai aparecer todas as IRPs publicadas tá e observa o seguinte ó olha os anos os anos que são essas IRPs tá vendo 2019 2020 são IRPs que foram sido foram sendo construídas ao longo dos anos e elas aparecem aqui mas pra gente vai importar o seguinte olha eu vou botar aqui na seta pra baixo e ela vai trazer aqui o que que eu posso enviar de manifestação de interesse tá e aqui ó olha a gente aqui ó com as nossas IRPs abertas mas eu não posso manifestar interesse pras minhas pras minhas mesmas certo então eu vou selecionar essa daqui ó cadê só vou selecionar essa aqui ó São João da Boa Vista aquisição de medicamentos pra doenças raras vou copiar aqui o objeto e vou selecionar aqui a IRP ó selecionei ele vai lá pra página só que a página igual do IRP mas ele muda aqui o título ó manter manifestação de interesse e aí eu vou dizer ó é em razão das características do objeto e de haver necessidade de contratações permanentes e frequentes defante ponto salvei a IRP ó ele vem ele lança um alerta pra mim que fala assim as manifestações dos itens devem ser enviadas até a data limite definida pra cada item da IRP após essa data as manifestações para os itens serão excluídas e aí assim eu já eu tô fazendo dentro do limite né da data aqui dele nesse momento que ele me lança esse aviso ele já me joga pra página do item dessa IRP e olha só ele tá comprando beta gausidase eu vou selecionar lá incluir proposta e aí eu vou dizer ó o preço estimado dele é 22 reais eu vou dizer que meu preço é 23 pode ser 22 também tá vou dizer aqui ó quantos eu vou dizer a minha localidade São Paulo vou informar quantos eu preciso e vou incluir salvei ó tá salvo tá vendo aqui com a informação que eu preciso tá vou lá em propostas e ele traz aqui pra mim ó alterar proposta e visualizar negociação se eu tivesse alguma negociação em andamento que ainda não está no prazo ela apareceria aqui pra mim tá e aí eu não consigo nem negociar ó e nem manifestar nem reiterar a manifestação de interesse e aí ele me direciona oi não pode concluir o raciocínio vamos lá ele foi lá e tá me mandando propor a negociação de item da IRP tá eu vou propor aqui e ele abriu a negociação ó ele não tinha aberto mais cedo quando eu fiz enfim vou propor lá a negociação da IRP e vou confirmar tá vendo ele tá dando um erro sobre esse ponto aí que é bastante interessante até por conta de uma pergunta que foi colocada no chat aqui então não lembro quem que perguntou é se um órgão ele pode simplesmente negar a participação do outro e aí eu tava respondendo aqui no chat mas como você já tá exatamente nesse ponto eu acho que vale a gente comentar quando a Charlie inseriu o pedido de manifestação uma das coisas que ela colocou lá foi um preço então você quando vai pedir manifestação pedir a participação num registro de preço de um outro órgão você tem que instruir o seu próprio processo pelo menos até você tem que saber o que você quer até a pesquisa de preço você tem que saber o que você quer qual é o valor daquilo que você quer na sua região porque aí você vai na hora que vai pedir a participação você tem que informar esses parâmetros e o órgão gerenciador ele vai tomar por base o seu pedido pra analisar se faz sentido ou não a sua participação então alguns órgãos inclusive pedem pra que você mande o seu termo de referência pra ele analisar deixa eu ver como é que tá seu termo de referência e o que você tá querendo pra eu poder verificar se eu vou ou não vou permitir a sua participação aqui no meu processo então ela tem que tomar por base o local de entrega às vezes você tá fazendo essa licitação aqui pra São Paulo e a Charlie tá vindo lá do Acre e ela quer participar do seu item isso quando você coloca no mesmo item o fornecedor que dá um preço único ele vai obviamente considerar o frete do que do que tá sendo do que ele tem que entregar lá no Acre e se ele for da região sudeste ou sul do país obviamente vai ficar mais caro certo então o gerenciador ele vai fazer essa análise portanto você que tá pedindo a manifestação também vai pedir participação e itens que façam sentido participar tá e aí vem a parte da negociação que acabou dando o problema ali né é que você vai poder fazer essa interação aí com o gerenciador exatamente Diego e eu comecei falando isso né que na verdade quando eu envio lá a manifestação de interesse eu preciso enviar o anexo o meu termo de referência e muitas vezes pode ser que aquele objeto daquela minha aquisição de notebook ela não atenda aos requisitos lá da minha da minha contratação desse IRP e aí eu vou negar baseado lá na minha no artigo sétimo inciso enfim tá vou voltar aqui beleza deixa eu só falar duas coisas a primeira é uma pergunta que teve aqui que o rapaz perguntou o seguinte como que eu faço eu não sei se foi um rapaz ou uma moça mas como que eu faço o cálculo do frete posso negar se a distância da UASG do pessoa que quer fazer a participação for muito longe da minha então o que eu queria trazer como reflexão é o seguinte o pregão ele é eletrônico e a gente não tem como saber se o fornecedor que vai ganhar o seu item ele é de São Paulo ele é do Pará ele é do Amapá ou ele é do Rio Grande do Sul então o que a gente tem que entender é se aquele se aquele órgão que está pedindo carona carona que está pedindo participação na sua ata na sua IRP ele fez a pesquisa de preços dele e a pesquisa de preços dele está coerente com a sua pesquisa está no mesmo valor ou seja o frete dele que ele calculou para chegar até o órgão onde ele está que ele também está numa capital e o valor do item dele está condizente com o seu isso é o suficiente então assim não é não é a sua preocupação pensar se ele está muito longe geograficamente porque talvez o fornecedor que ganhe seja um fornecedor que esteja em Brasília e você está em São Paulo e ele está em Palmas por exemplo então assim não vai fazer diferença não importa o fornecedor vai gastar frete tanto para você quanto para ele então é isso que tem que ficar claro que assim não é da sua preocupação o seu item ele não vai fracassar por causa disso agora talvez seja a sua preocupação aquilo que a Charlie falou eu estou comprando 50 fogões ele quer um fogão aí é complicado mas ele quer 50 também aí ok está mais ou menos na mesma toada entendeu mas ele quer um fogão você quer um fogão de 4 bocas e ele quer de 5 bocas eu posso ter a discricionalidade de não olha só você faz a sua ata de registro de preço e eu faço a minha aqui eu não vou incluir mais um item porque isso demandaria instruir todo o processo novamente e para mim não é interessante fazer esse IRP certo? a outra pergunta é que alguém colocou assim não aparece o nome para mim as possíveis IRPs devem ser divulgadas no PCA do participante caso em que o órgão costuma ingressar em atas de outros órgãos e aí quando eu li eu coloquei que a IRP a minha resposta foi a IRP não tem relação com o PCA mas aí a pessoa colocou aqui me respondeu alguma coisa assim tipo creio que para um órgão aderir a um IRP já tem que ter estimativa de desimpulso acredito foi essa pergunta então pessoal o IRP ele já é feito no momento da execução do PCA o PCA já foi feito no ano anterior com o que você estima em adquirir no ano posterior então assim a gente não pode confundir tá bom? são momentos distintos é só isso então o PCA é a elaboração do seu plano de contratações anual para o ano subsequente ele tem que estar estimado sim porque você só está entrando de partícipe em uma contratação então isso não tem relação nesse sentido tá bom? era só isso que eu queria esclarecer obrigado só para complementar seu esclarecimento fica aí o que acontece eu só estou entrando de partícipe porque eu quero economizar o meu tempo para criar um processo de licitação entendeu? e eu não sei se eu vou pegar lá eu enquanto partícipe eu não sei se eu vou pegar os mil computadores que eu botei ali como partícipe eu posso por exemplo pedir só 500 e aí assim pô eu vi que a Vanessa no órgão dela está fazendo também uma uma um publicou um IRP com o mesmo notebook que eu quero comprar Vanessa por que eu não vou entrar de partícipe se as condições a gente está vamos supor que você está no Espírito Santo e eu estou em São Paulo e aí assim a gente não tem como prever o fornecedor mas o meu órgão previu lá no PCA a compra de mil notebooks e o seu órgão também então assim a gente só aqui gente é só para vocês entenderem eu já eu fiz lá todo o meu fiz a minha pesquisa de preço fiz o meu TR já fiz o meu ETP eu estou instrumentalizando o meu processo como o Diego falou no início da aula quando você for fazer a sua IRP você você já fez todo o processo você fez o PCA você fez a instrumentalização do processo com todos os artefatos e aqui antes de você botar um edital na rua de SRP você tem que fazer o IRP entendeu? então você vai ver não, olha só deixa eu ver aqui se tem algum IRP com o mesmo objeto e aí eu vou poupar o meu tempo vou fazer um SRP só certo? obrigada Vanessa continuando aqui gente vou lá e manifestar interesse vou abrir manifestação de interesse olha só eu fiz a divulgação eu fiz o pedido manifestei interesse para dois para duas coisas uma foi insulina e outra foi aquele medicamento que eu fiz em órgãos diferentes está vendo? não existe impedimento de eu fazer pedido de IRP em qualquer órgão que seja se eu quiser manifestar interesse se tiver o objeto lá que me atenda eu vou fazer por aqui aqui em decidir participação esse daqui ele não vai abrir para a gente mas o que ele indica? lá nos meus das minhas IRPs de notebook eu eu divulguei IRP e alguns órgãos ofereceram lá manifestar o interesse de entrar como partícipe da minha da minha ata de registro de preço aqui vai aparecer quantas manifestações de interesse tiverem o que acontece as nossas IRPs aqui elas ainda estão abertas ainda estão no período de oito dias úteis então eu não consigo enxergar antes disso acontecer tá? passado isso eu vou lá para analisar a IRP em analisar a IRP se eu tivesse alguma IRP já publicada já para poder eu divulgar e buscar lá a informação ela também estaria aqui disponível e aí traria para mim as seguintes informações o resumo da IRP para eu editar para eu cancelar eu solicitar a confirmação ou disponibilizar para a inclusão do aviso e aí aqui nesse momento essa IRP que já concluiu ela volta lá para divulgação de compras para que eu divulgue o meu pregão por registro de preço tá? por último mas não menos importante é o quadro da IRP e no quadro da IRP ela traz todas as IRPs com todos os parâmetros e aí eu posso buscar a UASG para poder verificar se existe alguma intenção de registro de preço por aí vou botar aqui a 990 mil e ela vai trazer o que que tem de IRP publicada na UASG 990 mil vou pesquisar todas as IRPs abertas e aí eu posso buscar a gente pesquisou aqui meu órgão descobriu que a UASG X ela tá com tantas IRPs a UASG da saúde tá com tantas IRPs publicadas vamos ver se tem alguma que atende e aí eu vou pesquisar por aqui deixa eu ver se eu acho vamos ver aqui deixa eu ver São Paulo olha ele não tem nenhuma IRP tá vendo e aí aqui no quadro de IRP você consegue levantar as IRPs que estão acontecendo aí no mundo das IRPs mais alguma dúvida tem sim Xaali a Elizabeth Vanessa e Xaali se teremos que administrar a IRP com outros órgãos públicos interessados isto demandará muito tempo então não é vantagem fazer o IRP é vantagem fazer IRP você vai garantir economia em escala você vai garantir economicidade você vai garantir o tempo porque assim você tá pensando na sua operacionalização mas se você for aderir for partícipe de um IRP tá o trabalho vai estar todo lá na mão do órgão e aí assim o decreto federal que eu acredito que o nosso estadual ele vai estar parametrizado parecido com o que tá no federal ele diz o seguinte antigamente você era tudo na mão do órgão gerenciador então o órgão gerenciador ele tinha que alterar os artefatos ele tinha que alterar tudo tá agora ele dividiu a mochila e falou assim vamos lá ó você vai entrar mas você pode me ajudar né Diego a fazer a pesquisa de preço novamente pra poder colocar aqui parametrizar uma pesquisa só pra garantir economia em escala e aí essa acabou ficando dividido esse trabalho de você gerenciar tá tá outra o IRP é possível alterar quantitativos considerados superestimados exemplo item tomógrafo e a UASG informa 10 mil unidades é possível e aí ele vai republicar tá certo outro tá perguntando a prorrogação da ata se é por 12 meses ele pode ser prorrogado por mais 12 meses deixa eu ver mais um deixa que comprovado olha só ele pode ser prorrogado por 12 meses desde comprovada a vantajosidade pra essa prorrogação tá se não comprovar a vantajosidade não vai rolar certo podemos simplesmente recusar o IRP a outros órgãos então 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 essa pergunta ela tem dois vieses se você fizer lá a previsão do artigo 9 e conforme eles já falaram você tem um caminho tá se por um acaso você publicou o IRP e o que aconteceu o abençoado lá do órgão ele veio e falou assim olha só eu quero fazer o meu IRP mas eu quero fazer vamos dar um exemplo bem visual eu fiz uma uma publicação ele vai ser bem já existe centralização desse objeto tá mas eu vamos fingir que não existe centralização compra centralizada desse objeto eu publiquei um IRP de galão de água galão de água aí o órgão da Vanessa bateu na minha porta quando eu publiquei IRP e falou assim cara eu quero comprar água mas eu quero de 500 ml eu posso eu posso tirar o item da Vanessa tá certo órgão de São Paulo pode aderir atas de registro de preços do município aí ele colocou assim salvo o erro constava a insulina como prefeitura de Guarulhos sim eu usei o que tinha lá né mas pode sim não pode Diego não ele é o que ele está perguntando é o contrário né ele como estátua fazer a adesão município e não pode não pode até colocou no chat aqui e já só ratificando né o que ela escreveu sim tá certinho você só pode de do seu nível para cima para cima para cima não para baixo deixa eu ver tem uma aqui não sei se entendi a manifestação de IRPs para os acho que até a Vanessa já respondeu para o PCA então teremos conhecimento das IRPs no início de cada ano vamos lá vamos lá você não pode confundir IRP com PCA são dois procedimentos diferentes o PCA você vai definir lá no seu ano vigente tudo aquilo que você vai comprar papel material escritório mobiliário etc tá você quando for publicar lá seu IRP antes de você publicar você vai conferir se não existe objeto similar IRP que você quer publicar que se tiver você entra como partícipe no órgão tá a Márcia está perguntando qual a quantidade no caso de prorrogação a mesma inicial acho que ela está falando da prorrogação de 12 meses mesmo que já tenha contratado o total de 12 meses ou tenho que estimar uma quantidade pensando em 24 meses Diego Calma estou tentando abrir aqui eu estou mexendo aqui na norma também não estou tentando abrir a câmera aqui o microfone olha só isso daí é um ponto bastante polêmico se a prorrogação da ATRA ela acaba prorrogando as quantidades né e isso não tem jurisprudência formada isso não tem não tem primeiro vamos lá a gente está num cenário novo de que agora é possível prorrogar a ata por 12 meses o decreto de regiões de preço nasceu em março de 2023 a gente não tem nenhuma ata ainda que foi prorrogada não dá nem para saber assim como é que o tribunal de contas acha sobre isso então não tem você tem duas possibilidades aqui de interpretar de forma que com a prorrogação da vigência você já faz uma prorrogação de quantidades outra interpretação é de que não não tem e você não você já tem que fazer o seu planejamento lá atrás pensando se você vai prorrogar por 24 meses e aí você acaba já fazendo a contratação inicial por 24 meses eu confesso que nenhuma das duas alternativas me apraz porque uma é você pensar já planejando em prorrogação antes mesmo de saber se o negócio vai ser vantajoso então assim você não pensa por 24 meses a sua ata é por 12 você vai colocar uma quantidade por 12 mas por outro lado também você renovar as quantidades como um todo não parece viável não eu não tenho resposta entendeu não tenho resposta eu passei para você que eu também não não tenho uma posição sobre isso não ainda mais que a norma é muito recente a Leslie trouxe um negócio aqui no chat que é bem importante por exemplo não seria similar a um pregão que você vai se adita em 25% o valor do contrato só que não é 25 né Leslie não tem não tem aditamento de ata tem prorrogação e e só prorrogação não tem renovação de ata não tem aditamento de ata eu não vou aumentar em 25% o contrato salvo se eu comprovar lá que por exemplo para itens de gênero alimentício eu posso comprovar um índice variável muito alto e aí eu posso pedir aditamento que é reajustamento na verdade né mas nesse caso aí ainda é muito delicado da gente opinar a respeito isso vai ter os primeiros corajosos aí vão e a gente vai ver o que que vai dar é exato eu vou falar assim o que que eu faria tá e qual que é o entendimento que eu que eu acho mais razoável para isso é que não prorroga você não renova as quantidades você só tem prorrogação de prazo e isso serve para o fato de que eventualmente você está numa situação em que você não consumiu tudo que você planejou então assim eu planejei comprar vamos colocar 10 mil unidades de determinado medicamento tá e aí o que acontece é que ó vamos pegar o negócio do covid então vamos lá lá atrás em 2019 você fez uma atividade de preço para ser consumida em 2020 para tratar sei lá doença respiratória comum não sei tá não sou médico não entendo medicamento não mas um determinado tipo de doença quando veio a pandemia tudo aquilo que você achou que você ia utilizar para tratar doença de contagiosa assim não tem entendeu porque o povo ficou tudo ficou tudo dentro de casa então teve obviamente o tratamento da covid que isso daí ensejou outras ações outras compras de outros medicamentos mas outras doenças que seriam rotineiras acabaram não acontecendo criança não ficou doente por exemplo porque não ia pra escola ficava em casa então teve esse tipo de doença acabou reduzindo nesse cenário por exemplo seria um cenário factível de prorrogação de ato por mais 12 meses e aí você teria a possibilidade de consumir aquele quantitativo que você planejou inicialmente entende é a minha visão mais razoável e aí você prorroga o prazo que é permitido não renova a quantidade e tá tudo certo mas você pode não tem ainda uma coisa formada não Anessa lembrando que pra fazer isso tem que comprovar que o preço ainda tá vantajoso né não é só renovar por renovar então eu acho que essa é a visão mais como é que fala mais como fala conservadora isso é a mais conservadora mas a que vai te dar menos trabalho a que você vai correr incorrer em menos riscos então eu coaduno dessa visão do Diego assim acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta né então enquanto não sobrevier aí uma jurisprudência que diga o contrário que não tiver alguém que endosse isso eu também iria por esse caminho eu também ah eu queria fazer um comentário assim eu vi algumas pessoas perguntando ah não sei o que adesão gente IRP é pra antes da divulgação da ata é o que a Shaili falou é pra você fazer participação em uma ata que ainda vai acontecer e a carona é pra quando a ata já aconteceu aí você faz a adesão a ata de registro de preço tá só pra deixar pra todo mundo ficar na mesma página aí então tá bom né acho que é isso é isso vamos manter o horário né Nini exato olha aí a Patrícia chegou voltei a Regilane tá pedindo pra esclarecer a negociação do IRP vamos lá rapidão a negociação do IRP ela vai se dar no seguinte cenário e aí o Diego pode complementar tá Diego vamos lá eu fiz lá o quando eu informei lá o meu item eu tinha já uma pesquisa de preço com o comitante porque tecnicamente falando eu já tinha feito a instrução do meu processo também aqui no meu órgão e o órgão do Diego ele publicou o meu IRP com o mesmo objeto tá e eu já tenho minha pesquisa então o que eu vou fazer eu vou pegar lá e vou informar pro Diego o seguinte Diego olha só seu notebook tá custando 5.467 eu tenho um notebook de 5.300 tá e aí a gente vai negociar esse preço beleza negociar de como como vai ser essa negociação vou dizer então faz o seguinte a minha visão tá Diego posso estar equivocado manda pra mim aqui seus itens que eu vou fazer aqui e vou tentar melhorar esse preço aqui porque o objeto é igualzinho o mesmo notebook que o Diego tá comprando é o meu notebook tá e aí a partir daí o que que vai acontecer a instrumentalização do processo é toda do Diego mas a pesquisa eu vou fazer no meu órgão certo é essa negociação é exatamente pra isso assim olha o órgão tá falando ah cara eu não vou inserir seu item não não por favor insere porque eu posso eu te ajudo nisso naquilo e tal é uma comunicação que vocês vão ter lá né e vou pegar aqui o artigo sétimo do decreto 11462 ele tem as competências do órgão gerenciador e logo abaixo no artigo oitavo do órgão participante tá o órgão gerenciador ele tem a competência de instruir todo o processo mas ele também tem a competência de delegar algumas atividades para que os participantes possam fazer dentre essas atividades uma delas é exatamente consolidar a pesquisa de preços então vamos supor que você tenha é você faça uma IRP que você tem um monte de gente participando um monte de gente pedindo negociando e tudo e isso dá um trabalho depois juntar tudo isso fazer uma nova pesquisa consolidada de tudo isso e aí você você pode tá você pode solicitar você como gerenciador solicitar que algum órgão participante faça essa consolidação dessa dessa pesquisa tá bom então isso aí é uma coisa bem importante para ser tratada aqui também perfeito Diego perfeito vocês três Michele acho que por hoje a gente finaliza hoje né no horário certinho reforçando o material já tá disponível lá no na aba de capacitação na caixinha de licitação tá o material que foi apresentado aqui já tá por lá a gente vai editar os vídeos vai compartilhar com vocês e na terça-feira a gente volta para a segunda parte do IRP né do SRP certo meninos obrigada obrigada deixa eu só falar uma coisinha bem rápida claro Diego claro o colega colocou um link no chat de uma que fala sobre prorrogação de quantitativa né eu não li e não sei o que tá falando a minha sugestão só em relação a jurisprudência jurisprudência não doutrina que você acaba encontrando por aí afora né tome muito cuidado então assim igual a gente falou você não tem jurisprudência formada cuidado em às vezes ser arrojado demais e levar a tunda que vai servir de vai servir de de exemplo pra jurisprudência é é só isso assim tem que só pesar os riscos das coisas entendeu é se você vamos pegar assim não cara eu preciso eu quero eu vou fazer um negócio desse traz todo mundo pra junto de você se você for fazer isso por exemplo ah vou querer renovar as quantidades primeira coisa que eu acho que recomendo que você faça consultoria jurídica depois consultoria junto ao órgão de controle interno depois junto ao órgão de controle externo bota todo mundo pra assinar junto com você aí você aí você faz entendeu mas tome cuidado só isso tá ótimo recado dado eu que agradeço pela contribuição uma boa tarde a todos obrigada mais uma vez terça-feira nós estamos aí tchau tchau gente tchau tchau